Mantenha sempre à sua frente pensamentos de prosperidade e abundância e saiba que agindo assim você está pondo em movimento forças que farão com que esses atributos aconteçam. Quanto mais positivo você for, mais depressos seus projetos e sonhos se realizarão, se concretizarão. Nós somos o canal 48.1HF, a TV Sol de Indaiatuba, um canal televisivo aberto, digital e gratuito. E somos a única emissora autorizada a funcionar como geradora de televisão a partir de Indaiatuba. Estamos também em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, Youtube, nosso endereço, TV Sol. Bastou digitar do seu computador, do seu tablet, do seu celular, TV Sol e poderá ver a nossa programação qualquer hora do dia ou da noite. Não dá para ver o jornal da TV Sol às sete da noite, as nossas entrevistas às sete e meia da noite. Poderá vê-los mais tarde ou pouco, depois da novela, depois do Jornal Nacional, etc. E saberá o que aconteceu na cidade, o que pode acontecer no fim de semana, a programação dos eventos de fim de semana, as notícias das boas entidades de Indaiatuba, como o Rotary Club. Poderá vê-lo, saber a previsão do tempo. Enfim, é um canal à disposição da comunidade. E nós apresentamos também, especialmente a bancada do Papa Sol, todos os dias da semana, no canal 8, o canal comunitário da cidade, a Operadora Claro. Operadora Claro, que é evidentemente um canal pago, mas que tem assinantes por toda a nossa cidade. E, nesta oportunidade, nós recepcionamos, mais uma vez, amigos e companheiros do Rotary Club, dos Rotaries aqui de Indaiatuba, que são o Sebastião Silva e a Donária Sanazaro Smith, que tenho o prazer de recebê-los, até pela minha condição de companheiro Paul Harris. Daqui a pouco, nós vamos explicar o que é esse tal de QS Paul Harris. Donária, seja bem-vinda à bancada do Papa Sol. Obrigada, obrigada. Obrigada pela oportunidade que você está nos dando, do Rotary Club Indaiatuba-Votura, poder estar aqui presente para falar dos seus projetos. Passo a palavra para o meu companheiro Sebastião. Sebastião, seja bem-vindo. Primeiro, boa tarde. Obrigada pela oportunidade, queremos também agradecer esse espaço. E o Rotary, ele é formado dessa forma, com participação da comunidade, né? E, nesse momento, vocês estão contribuindo com as informações do Rotary. Isso é muito importante para a comunidade, né? Sebastião, eu sou do Rotary Votura também? Sou do Votura também. Votura também. A princípio, eu queria até fazer um comentário sobre a sua reflexão, que tem muito a ver com o Rotary Club, com o Rotariano. Perfeito. Quantos Rotaries nós temos em Indaiatuba? Quantos clubes? Nós temos quatro clubes. Quatro clubes. Isso, nós temos quatro clubes de Rotary, né? E nós temos dois Rotaracti, né? Quais são os Rotaries? Tá, nós temos o Rotary Club Indaiatuba-Votura. Que é o mais antigo. Isso, não, o Rotary Club Indaiatuba é o mais antigo. Sim. E aí nós temos o Rotary Club Indaiatuba-Votura. Votura-Votura, que é o antigo nome de Indaiatuba, que o Rotary, você deu esse nome exatamente para deixar muito patente a sua ligação com a cidade, né? Exato. E depois... Aí nós temos o Rotary Club Inspiração. Inspiração. Que sempre é uma palavra charmosa, né? Exato. E... Então, são esses. Agora nós temos dois Rotaracti. Um Rotaracti, que é, como se diz, é filiado ao Rotary Club Indaiatuba-Votura. E temos outro Rotaracti, que é do Rotary Club Indaiatuba, né? O que é Rotaracti? Explique para o nosso povo. O Rotaracti são jovens de 18 até 30 anos, mas essa idade máxima nem é seguido, né? Então... Mais ou menos, um balizamento. 40 anos, enfim, não tem problema. Hoje isso é aberto. E depois nós temos o Rotaracti. O Rotaracti são jovens também, da idade de 14 a 18 anos. E depois nós temos o Rotaracti, que vai de... Então, espera aí. Você tem o Rotaracti, de 18 a 30, o que que é? Até 30 é o Rotaracti. O Rotaracti. O Rotaracti. E de 14 a 18? De 14 a 18 é o Interacti. O Interacti Clube, isso. Interacti Clube. E depois tem até o Rotaracti hoje. Nós temos hoje o Rotaracti. Que é para criançada? Que é para criançada. Então, nós estamos da idade de 8 a 14 anos. A família inteira está contemplada. Ninguém pode dizer que ficou fora. O objetivo do Rotar é exatamente... E até porque o Rotar quebrou um paradigma que antigamente só os homens é que participavam. E agora não. As damas também podem participar. Está aqui a nossa donária, que tem uma participação ativa. E podem ser presidentes, podem ocupar qualquer cargo no clube. Não é isso? Tanto é que nós tivemos até uma presidente do Rotar Internacional. O Rotar Internacional que já foi uma senhora? Uma senhora. De onde? De os Estados Unidos? Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Dos próprios Estados Unidos. Isso. E temos agora, inclusive, uma candidata a presidente dos Estados Unidos, não é? Exato. Você vê que as mulheres estão tomando conta do mundo. Estão tomando conta do mundo. Estão ocupando o espaço. Essa senhora que assumiu esse ano a presidência do Rotar Internacional. Ela é formada em relações internacionais e ela se dedicou sempre a conhecer o Rotary, se entusiasmou com o Rotary. E ela é de uma cidade do interior lá dos Estados Unidos, porque a família dela veio da Europa Oriental e migraram para os Estados Unidos. E ela quis entrar para o FBI, estudou e fez o concurso e passou. Só que eles fazem uma pesquisa da família, de todo mundo que faz parte da vida dela. E quando viram que os avós maternos e paternos eram lá da Cortina de Ferro, que a gente chamava antigamente, da Europa Oriental. E aí ela não pôde continuar. Então, foi aí que ela conheceu o Rotary, nesse momento, num bar onde se reuniam nessa cidade. E ela gostou demais do trabalho que o Rotary fazia, se entusiasmou, passou a se dedicar a isso e começou a subir em todos os cargos. Ocupar um cargo aqui, foi secretária, tesoureira, presidente, já foi para o distrito, já foi para a área internacional e hoje ela assumiu como presidente. Olha que bela história, que bela história, né? De superação de um problema que acabou virando uma oportunidade fantástica. E ela virá em agosto, dia 30 de agosto, ela estará em Fortaleza, onde vai ser a conferência do Rotary. Aliás, o Rotary completou 100 anos no Brasil. Vai, completa 100 anos agora. Eu me lembro que até eu requeri na Assembleia de São Paulo que o Legislativo paulista prestasse uma homenagem aos 75 anos de Rotary. Isso há 26, 27 anos atrás. Foi aí que eu recebi até uma condecoração de companheiro por Rérez, em função de ter sido o deputado que requereu uma homenagem ao Rotary pelos 75 anos de Brasil. E o Rotary agora já está batendo no centro de tantos anos. Mas acho que não foi só por isso que você recebeu. Acho que você recebeu, pela ocasião que você propiciou isso de homenagem ao Rotary, mas porque você sempre foi um cidadão que se serviu à comunidade. Que é esse o objetivo do Rotary. A pessoa que presta serviço dentro da sua comunidade. E você sempre foi um homem voltado à comunidade de Indaiatuba e depois voltado ao Estado quando você foi ser deputado. Obrigado pelas considerações, Donário. E o slogan do Rotary, muitos já ouviram falar, outros não, é dar de si sem pensar muito em si. Quer dizer, vamos trabalhar para a comunidade sem pensar em tirar proveito, tirar lucro. O Sebastião é construtor. É evidente que se ele tem uma presença na comunidade e trabalha pela comunidade, eventualmente alguém pode procurá-lo até pelo seu serviço profissional. Mas isso é uma consequência. Quando ele está trabalhando lá para o Rotary, ele não está pensando em vender o seu peixe, nem vender a imagem da sua empresa. Ele está lá como cidadão prestante, que a gente falava antigamente. Ele é um cidadão prestante. Prestante é um trabalho voluntário. Prestante é um trabalho em troco de nada. Exatamente. Esse é o objetivo. Inclusive, quem, de repente, quer ele ingressar no Rotary com alguma finalidade de ter um aproveitamento financeiro, aí ele se decepciona, como você falou. As coisas até acontecem, mas por uma consequência, tudo mais, de consideração. Só quem tem presença na comunidade acaba sendo mais visto, mais procurado, etc. É assim mesmo. Quem é que vira prefeito, vira vereador, vira deputado? Quem tem presença na comunidade. Tudo faz parte, né, Sebastião? Exatamente. Aliás, o Rotary de Indaiatuba tem uma história gigantesca de interface com a cidade. Desde lá atrás, a fundação do Indaiatuba Clube, a campanha pela comarca, enfim. Sempre o Rotary esteve presente. A Donália, que é nativa aqui da cidade, sabe muito bem do que o Rotary já fez. Muito. Não é? Muito, muito. Quantas coisas... E eu quero fazer uma interferência aqui, quando você falou da comenda Paul Heres, é porque Paul Heres foi o fundador do Rotary. Ele era um advogado de Chicago e ele sentiu que as pessoas estavam se isolando, não se encontravam mais, não conversavam. Então, ele resolveu chamar mais três companheiros para que pensassem em fundar um clube em que eles se encontrassem toda semana. E assim foi fundado o Rotary Clube. E essa comenda é uma comenda, a mais alta comenda do Rotary, que é dada a pessoas realmente que prestaram o serviço à comunidade. Pessoas desprendidas, voluntárias, mas que deram de si antes de pensar em si, que é o lema do Rotary. E por que que chama a comenda Paul Heres? Em homenagem ao seu fundador. E hoje tem uma... Aqui em Deatuba tem uma rua, né? Chamada Paul Heres... Tem uma rua, inclusive, Paul Heres. Que atravessa... Aqui na Cidade Nova. Isso. Ali na Cidade Nova. Aqui na Cidade Nova. Sai da Presidente Vargas e entra aqui pela Cidade Nova. Isso. Então... Tem muita história, né, Sebastião? Tem muita história. Muita história. E o Rotary... Você tem quantos anos de Rotary já, Sebastião? Eu já vou... 28 anos. 28 anos. 28 anos. Já dá para pedir aposentadoria? Já pode. Eu tenho 45 de casa da amizade. Casa da amizade. De casa da amizade. Porque não podia entrar mulher no homem. Não podia entrar mulher. Não podia entrar na casa da amizade. E do Rotary tenho... Eu fui eleito presidente do Interact Club há quase 60 anos. Olha que beleza. Você é da época do meu primo, né? Do Clemence. Você vê que há... 2026, eu vou fazer 60 anos que eu sou da casa da amizade. Não é qualquer um, né? Que é a minha casa da amizade que eu tive a oportunidade de fazer um projeto, inclusive, para o clube. Que bom. Esse é o objetivo do Rotary, né? Ter essas categorias de Rotarianos, né? Desde Rotaki, Interact, Rotaract, justamente para... Desde, então, da infância, de criança, já vi o que é o Rotary, né? Então, nós temos um exemplo seu aqui que realmente é importante, né? Você foi homenageado pelo Rotary Votura. Fiz a sua indicação. Exatamente. Por causa dos serviços que você presta. Por causa da minha amiga Donária, eu fui, inclusive, receber recentemente uma homenagem no Votura lá. Isso mesmo. Que eu agradeço demais. Na verdade, cá entre nós, o clube é uma escola de civismo. É isso aí. É isso aí. Na verdade. É verdade. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco nós vamos falar mais um pouco do Rotary Clube e vamos falar, inclusive, de umas novidades, de umas coisas. Porque o Rotary está sempre com um protagonismo interessante. fazendo coisas que a comunidade precisa, houve tempos em que o clube tinha lá uma cadeira de, um banco de cadeira de rodas para disponibilizar, enfim, está sempre na vanguarda aí de tudo quanto é coisa. Rio Grande do Sul teve um problema lá, o Rotary está presente e por aí afora. Até já com os amigos, já voltamos já já com os amigos do Rotary Clube, o Sebastião Silva e a Donária Sanazara Smith. Um minuto só. Você está assistindo o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Olá pessoal, eu sou Maurício Barone, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. Consimares convida você a fazer a sua parte com essa atitude simples no seu dia a dia. Começa a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos. Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no descarte de resíduos. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no descarte de resíduos. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Bota Elicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159 no centro. Bota Elicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159 no centro. Voltamos com o programa Papo Sol, com José Carlos Toninho. Mãe Donária, você que, como ninguém ou poucos, conhece a história de Indaiatuba, que é Indaiatubana desde sempre. E agora, traz boas novas do nosso Rotary, que está mais uma frente de ação aí na comunidade. O que é? Nós temos no Rotary Clube Votura um projeto, que já estamos com ele há dois anos, que é o projeto de um curso de cuidador de idoso, porque sentimos a necessidade, vendo que era uma área carente de profissionais habilitados. Então, fizemos uma parceria com aquela escola CECI, aqui de Indaiatuba, que é uma escola de serviço profissionalizante. Então, a escola entra com a professora, com a parte metodológica, com a parte técnica, e nós pagamos gratuitamente o curso. Cada curso que tem, nós pagamos duas pessoas para fazerem esse curso gratuito. Qual é a intenção? A intenção é mudar a vida da pessoa. Então, a pessoa trabalha, como já aconteceu, nós já formamos 12 pessoas nesse curso, através do Rotary e desse convênio. Por quê? Porque a profissão do cuidador de idoso, há três anos, ela foi regulamentada. Então, ninguém mais pode trabalhar nessa área sem ter esse diploma. Sem ter um diploma. E a escola... Tem um registro. É. Que é importante. E a escola, ela tem a aprovação do MEC. A CECI tem a aprovação do MEC. Então, você faz o curso lá, você está habilitado com esse diploma a trabalhar no Brasil todo. No Brasil todo. Então, nós fizemos essa parceria, que tem dado muito certo, porque a professora, a professora Michelle, é uma enfermeira formada, categorizada, professora há muitos anos, e com especialização na área do idoso, no Hospital Alberto Einstein, em São Paulo. E outros cursos que ela já fez. E a gente quer... Pegamos pessoas. Vamos fazer assim. Vai haver agora um curso. Esse é o nosso objetivo, estarmos aqui hoje. Vai haver um curso dia 3 de agosto, começa. Geralmente, são dois sábados só. E nós vamos patrocinar dois candidatos. Duas pessoas. Duas pessoas. Para isso, nós precisamos que as pessoas nos procurem. Nós vamos entrevistá-los, porque o nosso objetivo é atender pessoas mais da área carente. E que queiram mudar de trabalho. Ou queiram ter um trabalho bacana como esse. Como é isso aí, né? Ou começar nessa profissão também. Tem uma receita extra, etc. E, então, é esse o nosso objetivo. E como é que as pessoas fazem para contactar o clube? Não, elas contactam a mim. É? Eu deixo o meu telefone, elas me procuram. E eu e o Sebastião marcamos um dia para entrevista. Os candidatos todos vão. Então, a gente faz a entrevista e depois selecionamos os candidatos. Muitas vezes, nós temos duas vagas. Muitas vezes, aparecem três candidatos bons. Então, a gente seleciona aqueles que estão precisando mais no momento. E aquele outro fica com a guarda reservada para o próximo. Perfeito. E aí, a gente faz essa entrevista. Então, nós estamos aí por pouco. Porque esse nosso programa vai ao ar na semana que vem. E já na sequência... É, porque você sabe que o ano rotário começa em julho. É. Então, nós finalizamos o ano passado o último curso. Mas, houve um agora no começo do primeiro semestre. Mas, nós, agora que estamos fazendo o nosso primeiro. Então, pode ser homem ou mulher. Homem ou mulher. Homem ou mulher. Indiferente. Então, e é uma coisa bacana. E muita gente gosta. Existe muita procura para homem. Tem sensibilidade e gosta de trabalhar com pessoas. Gosta de cuidar dos outros. Exato. Tem muita gente com essa habilidade. Porque é uma coisa fantástica. É uma coisa de gente elevada. De coisa boa, né? Que o Rotary dá uma ajuda aí. Então, você que está querendo... Pensou um dia em trabalhar. Ter um serviço extra. Ou até trabalhar nessa área de cuidar de pessoas. Essa escola, que é uma escola credenciada pelo Ministério da Educação. Que vai dar um reconhecimento. Que vai ter um registro oficial do cuidador de idoso. O Rotary está ajudando e disponibilizando duas vagas sem custo algum. Não é isso? É isso mesmo. Para resumir a conversa. Uma parte importante desse curso é que... Hoje nós já temos 12, né? 12 formados. Já formados. Já formados. Já formados. E por trás desses 12 formados, existem 12 famílias. Perfeito. Então, a gente prioriza realmente a pessoa carente que tem, assim, uma dependência à família. Então, é muito importante. Nós tivemos, inclusive, uma reunião no nosso clube das que se formaram e contar a mudança da vida delas. Acabou ocasionando na família dele. Então, aquilo que a gente fala, né? É pouco? Eu falo... Pergunte a ela se é pouco, né? Se é pouco. Não é verdade? Você veja... Não é só, vamos dizer, uma colocação, um novo diploma, um novo registro. É toda uma consequência disso. Quer dizer, alterou a condição da família. Para melhor, evidentemente. Esse é o rótere que a gente conhece de muito tempo e que está sempre na vanguarda do que a cidade precisa. E esse curso, ele precisa... A gente observa que a pessoa tenha o dom, né? De cuidar do próximo. Isso é exigência primordial para que você faça o curso. Mas, a par disso, o mercado está muito aquecido. Porque há deficiência, há falta de cuidador de idoso. Porque a mentalidade mudou. Antigamente, o idoso ficava na família, tinha alguém, uma tia que cuidava, um filho, uma coisa... Hoje, não. E cai treinóis. Às vezes, não dá para cuidar direito. Não dá. A pessoa trabalha. O idoso acabava ficando uma coisa que atrapalhava a família. É. Não tinha o atendimento. Hoje, não. Hoje, nós temos aí as clínicas, as clínicas, não. As casas especializadas em recepcionar esses idosos, que tratam de leitrinho, que tratam bem, né? Que é uma coisa maravilhosa. E a população está envelhecendo. Essa verdade é essa. Nós estamos vivendo mais. Todos nós estamos vivendo mais. A atividade é maior. No começo do século passado, a expectativa de vida era 40 e poucos anos. Hoje, é quase o dobro. É. A expectativa é a média de vida. Quer dizer, quantos não chegam lá há 90 e tanto, quase 100 anos. E é uma profissão que vai melhorar a qualidade de vida, não só de quem está sendo cuidado, mas também da família. Da família. Nós tivemos depoimentos, né? A pessoa é uma coisa impressionante. Tivemos depoimentos de uma moça que trabalhava como faxineira, fez o curso e hoje trabalha numa casa em Itaici, uma chácra em Itaici. Porque aqui tem muita gente em São Paulo, né? Que trouxeram o pai para cá, ou a mãe, e ela faz esse atendimento. Ela faz esse serviço. Então, ela saiu de mil reais para ganhar dois e pouco. É isso aí. Então, ela disse que mudou a vida dela, mudou a vida das filhas, conseguiu dar uma situação melhor, já está comprando o seu carrinho, sabe? É isso aí. Então, é o progresso. E é uma área carente de profissionais e principalmente de homens. Porque nós temos, como a gente está lidando com isso, a gente percebe. Nós temos... Tem pessoas que me ligam, que me liga muita gente por causa disso, por causa do curso, procurando profissionais para trabalhar. Todas as clínicas, aqui em Itaici, temos umas 30 clínicas. 30, já é? Casas de repouso, né? Chamadas clínicas. Seria a demanda, né? E todos os profissionais têm que ter o curso. Tem que ter o curso. E homens, por quê? Porque existem idosos do sexo masculino que não aceitam mulher cuidando deles. Eles querem tomar banho com o homem. Então, é uma certa dificuldade. Então, é muito... Nós estamos precisando muito de homens... Especialmente de homens. ...para fazer o curso. Recado dado e bem dado. Fala o telefone aí, que depois a Júlia vai colocar no rodapé da entrevista também. 19... 19... 19... 9... 9... 98... 98... 09... 09... 94... 94... 03... 03... 03... Isso. Donária. Donária. É zap também? Pode mandar. Pode mandar um zap e tal. Está tudo bem esclarecido. Nós estamos chegando ao fim do programa com os meus agradecimentos às suas presenças. Deixo um minuto final para o Sebastião. Deixar sua mensagem final, olhando para aquela câmera do meio ali. Diga alguma coisa para nós. Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade. que o Rotary, ele depende muito dessas informações. Aí tem muita gente que pergunta, é para fazer propaganda? Não. É uma espécie de prestar conta à sociedade daquele trabalho que a gente faz, uma vez que a gente conta até com a contribuição de toda a comunidade, de toda a sociedade, principalmente empresária e tudo mais. Então, isso nos ajuda bastante e faz aumentar ainda mais a nossa credibilidade perante a opinião pública. Naya, querida, a sua mensagem. Eu, além de agradecer a oportunidade, quero dizer que ser rotariano é uma honra, porque nós temos a oportunidade de passar por essa vida e fazer o bem, como voluntário, trabalhando em um clube que tem respeito mundial, porque é uma organização internacional e que tem, é o único clube na ONU, não sei se você sabe, existem duas cadeiras que não são de países, embora um seja relacionado com o país. Uma cadeira é do Vaticano, do Papa. Do Papa. E a outra cadeira é do Rotary. É do Rotary. Que bacana, eu não sabia disso. É uma boa novidade também. Então, quer dizer que o Rotary Club tem essa credibilidade internacional por serem pessoas sérias e que prestem um serviço ao próximo. É só isso. Muito obrigada. Meus queridos amigos da TV Sol, nós agradecemos aqui a visita do Sebastião Silva e da Donária San Nazário Smith, que militam no Rotary Clube. Como eu disse aqui, uma escola de cidadania, uma escola de formação de boas pessoas, que se disponibilizam a trabalhar para a comunidade sem buscar retorno algum. E eles fazem isso. Por isso, eu os cumprimento e agradeço mais essa iniciativa de subsidiar a formação de pessoas nesse curso de cuidador de idoso, que é uma mão de obra que a cidade está precisando. Todo mundo está precisando. Toda família um dia vai precisar. E eles explicitaram muito bem aqui essa boa nova que o clube, mais uma vez, o nosso Rotary Clube está participando em favor da comunidade com mais essa atitude bacana para o bem-estar de todos nós. Muito obrigado, Sebastião. Muito obrigado, Donária. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Sebastião. Obrigado, Sebastião. Chegamos ao fim de mais um programa Papo Sol, apresentado por José Carlos Tomins. Chegamos ao fim de mais um programa. 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 Obrigado.